E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, eu cheguei deixando um like nesse vídeo. Aí embaixo está escrito em vermelho, inscrever-se. Se você ainda não for inscrito, clica aí e se inscreva no canal, beleza? Aqui eu vou montar para vocês o time da seleção da galera, a seleção da galera, né? Seleção da galera na última rodada fez 77 pontos. Aqui, para eu montar para vocês a seleção da galera, eu sempre faço a enquete no grupo do nosso Cartola, né? O link desse grupo vai estar na descrição desse vídeo para vocês. Ou vocês pesquisem lá no Facebook nosso Cartola. Aí vai aparecer o grupo para vocês. Aí vocês entrem lá que vocês podem participar da enquete da próxima rodada, beleza? Então vamos lá, vamos aqui em vender todo o time. Espera que dá uma bugada aqui. Cadê? Vamos lá, vender todo o time. Fez 77 pontos, foi uma pontuação bem bacana, né? Vote em 3 atacantes para a seleção da galera. Rodada de 31. Quem ganhou aqui foi o Neilton, o Keno e o Henrique Dourado. Vamos lá. Neilton, Henrique Dourado. Coloca pela média aqui. Cadê? Média. Henrique Dourado, Neilton e Keno. Neilton. Neilton que é fundamental nessa rodada. Neilton vai fazer uns 15 pontos. E Keno. Cadê o Keno? Keno. Beleza. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver. Depois vem o André do Esporte, o Luan do Grêmio, o Bruno Henrique do Santos, o Trelles, tan, tan, tan. Beleza. Vamos para o próximo aqui. Vote em... Ah, eu escrevi errado, galera. Vote em 2 Salgueiros para a seleção da galera. Rodada de 31. Eu não sei nem por que deu Salgueiros, velho. Deve ter sido o corretor do celular, né? Bastante doideira. Mas então, quem ganhou aqui foi o Balbuena e... É, o Balbuena do Corinthians e o Wallace do Vitória. Pessoal, o que acontece? Se algum desses dois jogadores não jogar, quem entra vai ser o Reginaldo. Vamos supor que o Balbuena não jogue. Aí quem entra é o Wallace e o Reginaldo do Fluminense. Beleza? Então aqui quem ganhou foi o Balbuena e o Wallace do Vitória. Vamos lá. Balbuena. Balbuena é uma boa que o Corinthians não pode perder não, velho. Se o Corinthians perdesse o Palmeiras e ganhar na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Palmeiras. Aí o Palmeiras pode virar líder, né? E se o Corinthians perder esse título, meu amigo, vai ser muita zoeira, velho. Porque o Corinthians estava com o título na mão. Mas vamos ver aí o que acontece, né? É, cadê? Deixa eu ver. Vote em 2 laterais para a seleção da galera. Quem ganhou foi o Egídio do Palmeiras e o Marcos Rocha do Atlético Mineiro. Vamos lá. Egídio e o Marcos Rocha. Se o Palmeiras não tomar gol, velho, o Egídio vai fazer uma apontação bem bacana. Ele e o Marcos Rocha, né? Vamos lá. Cadê? Vote em 3 meses para a seleção da galera. É, Zé Rafael do Bahia, Diego do Flamengo, Hernandes de São Paulo e Diego Souza do Esporte. Cadê? Que engraçado, pessoal, que o Diego ganhou aqui, só que o Diego não está mais provável. O Diego saiu dos prováveis. Vamos lá. Quem ganhou aqui, então, foi o Zé Rafael, Diego do Flamengo, Hernandes e Diego Souza. Como o Diego não está, né? Diego não está em prováveis, mas quem vai entrar vai ser o Diego Souza. Então é Zé Rafael, Hernandes e Diego Souza. Zé Rafael, Hernandes e Diego Souza. Você está vendo que o Diego não está mais? Cadê Diego Souza? Deixa eu conferir se é isso mesmo, porque no vídeo passado eu escalei errado. Zé Rafael, Hernandes e Diego Souza. Certinho. Vamos, então, para o próximo. Cadê? Vote em um goleiro para a seleção da galera. Vamos ver. E o Vanderlei ganhou de novo, cara. Eu acho que vai ser até o final do ano, assim. Todo mundo escalando o Vanderlei. Uma ótima opção, cara, é o Diego Alves do Flamengo. O cara está um mito, velho. Está pegando demais. Quando ele chegou no Flamengo, ele não estava muito bem, não, cara. Mas agora o cara desencantou. O bicho está pegando fácil. Vamos lá. Ele é uma boa opção. Vamos aqui escalar o Vanderlei. Show de bola. Vamos lá agora. Vote em um técnico para a seleção da galera. Rodado de 31. Quem ganhou foi o Wagner Mancini do Vitória. Boa pedida aí, né? Cadê ele? Deixa eu puxar aqui a setinha. Wagner Mancini. Cadê? Cadê do Vitória? Cadê? Beleza. Confirmaram a escalação. Deu certo. E, galera, se tiver mudanças, eu vou postar o time para vocês lá no meu Instagram. Beleza? O link do meu Instagram está na descrição para vocês. Então, o time ficou em 166 cartoletas. Ficou assim. Vanderlei, Egídio, Marcos Rocha, Balbuene, Wallace, Zé Rafael, Hernandes e Diego Souza. No ataque, Henrique Dourado, Neilton, Keno e como técnico, o Wagner Mancini. O time ficou muito bom, né? Eu, particularmente, não gosto muito do Henrique Dourado, só que a média dele é muito boa, velho. Henrique Dourado faz muitos gols, mas eu não confio muito nele, não. Ainda mais contra o Bahia. Não sei, mas cada jogo é um jogo. Então, é assim, galera. Se você gostou, deixa aquele like, me segue lá no meu Instagram. E queria mandar um salve aqui para a galera que comentou o meu último vídeo. Um salve para o MK Estudos Almeidas, um salve para Maria Carvalho, um salve para o Nicolas Marques, um salve para o Pedro Xavier, um salve para o Gustavo Silva, um salve para o Rafael Lacerda, um salve para o Pierre Games, um salve para o Kawan Araújo, um salve para o MC Luan, um salve para o Juan, um salve para o Marcio Victor, um salve para o Eduardo Anjos, um salve para o Canal Um Pouco de Tudo, um salve para o Daniel Silva, e um salve para o Edson Pereira e também para o Rei de Copas Cruzeiro Maior de Minas. Então, é isso aí, galera. Deixa aquele like, compartilha lá no WhatsApp. Então, falou, valeu, é nóis e até a próxima!